Aí, bom dia galera, sabadão, tirando aqui a K27 sem válvula pra colocar a outra que veio da garantia, a válvulada Aí agora nós vamos tentar sacar esses parafusos aí ó, do tijolinho, porque a junta do tijolinho tá vazando um pouco de compressão Tá tudo grudado, não quer sair não Ele não entende e fica dando aqui O mestre Carniça, Truque Center, vai soldar um parafuso ali no prisioneiro pra ver se a gente consegue sacar ele Só dois exemplos Você sabe, você sabe soldar isso não, Márcio? Não soldar, porque vai entregar mais solda e é melhor pra poder fazer força, eu acho Isso, soldar reto Tá Tchau 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 Agora só espera esfriar né? Tchau Onde tá minha marreta aqui, roubada aqui ó Não, espera esfriar doido Primeira tentativa, o parafuso tá podre, quebrou facinho facinho ó Vamos ver o que o carnista vai inventar aqui com o maçarico Isso aí eu já sabia que ele ia quebrar Conseguimos tirar nem a base né, o tijolinho A flange Muita caloria, muitos anos no mesmo lugar, tá podre já né Mais uma tentativa Ó o tio Magrão lá ó Vem dar palpite não Compade, meu guarda costa Dá um salve aí guarda costa Beleza, nessa área não né moço Tio Magrão, tio Magrão lá de Teresina, Piauí ó, meu tio Já começou a mentir que é de ontem pra mim Tá dojento Vendo que a sogra dele gosta dele Vamos partir pro segundo Ó o fogo, ó o fogo É fácil não galera, tem as coisas bem arrumadinha Vazando um pouquinho de compressão no pé do tijolinho ali O primeiro ele quebrou Agora ele sortou o segundo na cagada tá falando aí ó E por que você já não fez certo aí do começo? Não, por que eu gosto de obedecer você Ah, sei como é que é Você é cheio de sabedoria Você adora obedecer o rabuja Tem que esquentar, esperar esfriar Ó galera, lembrando que antes de vir fazer um serviço aqui no Carnice Truck Center É sempre bom você tomar três de azepã E duas doses de velho barreiro E o rivotril E o rivotril Que é pra ficar relax Que é que você entra com o corpo leve e sai com a cabeça cheia Martelinho de caba safado Mais duro Dá mais um calor lá na lateral dele Ele tá ameaçando quebrar esse aí também Pô viado, essa peça aí não pode pegar calor não mano Tô vendo Saída de escada, pegou calor e destempera tudo O que você acha? Fala o que você acha 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 Primeira tentativa no segundo prisioneiro quebrou a solda Mas vai dar certo Vai dar certo Vai dar certo Porque aqui é o Carniça Aqui ó Aqui ó Aqui é o profissional ó Profissional ó Aí manja tu Ó Puxando o saco só por causa do metropoleto né Hahahaha E é mais uma descanca E é mais uma descanca Foi Você pediu a peça lá não? Puxa caralho Não pedi nada Hã? Não pedi nada Não vou ter que a semana inteira atormentar você? Não eu vou ter que a segunda-feira Segunda-feira eu tenho que ir lá com a rabudeira na segunda-feira Daí eu já peço a dona a orelha Olha a orelha seca aí ó Pode chegar aqui tia Pode chegar aqui tia Não vou saber do que Esse caninho de rabudeira é curto Não pode triscar nesse caninho de vidro Ah ele quebrou o negócio aí? Não um quebrou Fica tranquilo que eu vou descontar dele Aí ó Ô vinte reais difícil de ganhar hein Um saiu Um quebrou E dois estamos na expectativa Mas vamos aguardar aqui O Carniça não é brinquedo não Por isso que o apelido dele é Carniça Mas vamos conseguir Graças a Deus conseguiu tirar Aqui tá o tijolinho ó A flange Não tinha junta galera A junta não sei se derreteu Queimou Esse óleo aí que não jogou pra tirar os parafusos Não tinha junta Agora eu vou ali comprar uma lixa Pra dar uma trabalhada nisso aí Pra deixar lisinho E colocar os prisioneiros novos Agora fui ali e comprei uma meia-dose de lixa Vamos lixar o tijolinho aqui E lixar a base O tijolinho ainda tá bonito Que tá feio é a base Linchar belezinho Beleza? Então é, pode usar a madeira lá Aham O solzinho tá ardido hoje hein Aham Ele tá doido Aí Aí demos uma lixada aqui no tijolinho Uma lixada na flange Passamos um velho escape O velho escape O velho escape tá meio estranho Mas tá vencido Estragado Colocamos quatro prisioneiros novos O ressalto pra cima Agora você passa mais uma camada de velho escape Se você quiser passa aqui no tijolinho Aqui ó Será que isso aqui não tem lado né Você não marcou o lado? Não Tudo igual Vamos colocar esse lado que tá mais Que que eu seguro hein Esse lado que tá mais bonito pra baixo Mas aqui pra cima Né Esse velho escape aí tá esquisito viu É uma crise Velho escape Nutella Junta de lata Junta de lata A parte de cima não vou pôr o velho escape não Vamos fazer avantes Tá A parte da turbina ali não vou pôr o velho escape não Ou põe Ou põe Põe lá o tijoleque Limpa a rosca aí com paninha Esse pano tá sujo Eu vou limpar por dentro o excesso de cola O compadre tá limpando o excesso de velho escape pra não funcionar e não ir pra dentro da turbina Diz o meu amigo federal que monta isso aí só com pasta de dente colgate Tem que ser colgate A gente for sensodinho ele não serve Muito sensível É Agora vou pegar a outra junta A malandra A malandra tá aqui Veio da garantia Segura aqui Segura aqui compadre Pra mim Tirar a turbina lá Segura aí Pera a frente Pesado 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 Aí a K27 Eixo de 59 Motor de 54 Valvulada Do Atego 24-28 Já tava nesse caminhão antes Deu palco pra garantia Espero que aguente dessa vez Espero que aguente dessa vez Passar ou não passa? Hã? Passa ou não vai? Passa um pouquinho ou não passa? Passa um pouquinho Só um pouquinho Bem pouquinho É, nós não temos que rogar A hora de passar a cola tem que rogar Que seu cumpadre Porque o rabugênio tá um pouco exagerado Se fosse eu Eu já tinha colocado e esprimido esse tubo inteirinho aí De redscape Pesado 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 É? thers Pesado Pesada Ben Chega, chega Maníaco do velho escape 11 barra 1 A área dela 11 barra 1 Oi? É, o ressalto pra cima Aperta ela, vê se vai ter excesso pra dentro Agora passa o dedinho, tira o excesso É, o ressalto pra cima Aperta isolada O ressalto pra cima Aperta照 Tira a piora A CIDADE NO BRASIL 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 A TURBINA A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Deve soltar do caracol frio primeiro. Calor da moléstia. Aqui estou soltando o mancal do meio para mudar a posição do mancal. Estou soltando o caracol frio para mudar a posição do caracol frio também. Não deu ângulo aqui. Não dá um pauzinho. Deixa eu dar um pauzinho. Está filmando de novo. Está filmando de novo. Calor danado para quem acha que aqui em Curitiba não faz calor. Quando faz é para acabar com tudo. Trocar as porcas da base por porca de aço. Já colocando o cano de admissão do ar. Cano do intercooler. Já apertei o caracol quente. Já apertei o caracol frio. Agora vou trocar as porcas da base. Reapertar a curva e colocar o cano de escape. Aí está pronto o barão vermelho de novo. Terminamos o serviço. Agora o cumpadre vai dar uma volta com nós. Para nós escutar uma vibração. Então ele está amarrando ali o suporte do step. Porque eu desconfio que pode ser que seja ele. Aí é um amarrador. Vamos embora. Ai, ai. Então faltou o ar-condicionado. Porque hoje está quieto aqui em Curitiba. A gente está doido. Segura-se um pouquinho. Já está 60 a temperatura. O calor está. Agora vamos ver o ar-condicionado. Vamos lá Você põe uns 7, 10 por hora nele É dois mil giros e vai aliviando o pé A vibração era assim Com essa turbina aqui galera O barulho do caminhão morre Fica xoxo demais da conta Puta que calor danado Olha o verdureiro aí Puxador de verdura e conserva Do lado de cá eu tô sentindo a regulação Do lado de cá eu tô sentindo a regulação Do lado de cá eu tô sentindo a regulação Pisa mais Pisa mais Eu acho que ele tem vibração de cardão um pouquinho Mas não é essa não É outro barulho Tem que botar pra andar Puxador de verdura e conserva